Olá, eu recebo aqui no estúdio da TV do Hospital das Clínicas o superintendente do hospital, o professor, doutor, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, doutor Ricardo Cavalli, que assumiu no dia 12 de janeiro a superintendência do Hospital das Clínicas, portanto, hoje, 12 de abril, completa 90 dias. Professor Cavalli, por que o senhor resolveu ser superintendente do Hospital das Clínicas? Olá, Marcos de Assis, olá a toda a comunidade de HC e comunidade FAEPA e comunidade USP, é um prazer estar aqui hoje conversando com você. Por que que eu decidi ser superintendente, né? Alguns conhecem um pouco da minha carreira, eu sou ginecologista de formação, formado há 25 anos e há seis anos eu estava na direção executiva da FAEPA, onde eu tive a oportunidade de gerenciar os hospitais que estão ligados ao complexo e eu sempre olhei o HC como o grande hospital do complexo e muito desafiador. Então, a minha decisão foi pautada na questão de um desafio de ver o Hospital das Clínicas na vanguarda desse complexo como o grande gigante. Então, eu decidi assumir a gestão desse gigante HC que eu falo, que é um hospital complexo, terciário, grande, tá? E que tem muitos desafios na sua gestão. O senhor é um entusiasta e entusiasma quem está ao seu lado. Nesses três meses, o senhor já rodou mais de 5 mil quilômetros em viagens para São Paulo, Brasília, encontros com ministras, com secretários. O que é que o senhor busca? O que o senhor conquistou nessas viagens? Essas viagens foram extremamente relevantes para o início da nossa gestão, tá, Marcos? Por quê? Foi uma oportunidade que estava tendo mudanças tanto de gestão federal quanto de gestão estadual. Todos sabem que o HC depende tanto de recursos federais quanto estaduais, né? E é extremamente importante a gente levar para o ministro, para o secretário, para a comunicação, secretaria de casa civil, o que é o HC. Então, a gente teve muita oportunidade de levar o HC para esses chefes, para eles saberem que o HC está na vanguarda e buscar demandas em relação à instituição. Então, no ministério, a gente levou demanda da tabela SUS, que precisa ser revista. A gente levou demanda das novas tecnologias. Então, financiamento por pagamento das cart cells, financiamento por pagamento das gêmeas craniópogas, que são serviços de referência que o hospital realiza e muitas vezes não são reconhecidos ou mesmo remunerado pelos órgãos de controle. Na secretaria estadual, a gente levou principalmente as demandas que a própria secretaria apresentou quando o secretário Eleus assumiu, que é a ampliação dos serviços de oncologia e de terapia intensiva. E a gente tem um convênio específico para isso, só que o recurso não foi aportado. Então, nós fomos atrás desse recurso. Como também pautamos com a secretaria a necessidade de recursos via fundação para manter as contratações que hoje o HC perde a cada semana cerca de 10 funcionários. E como o Estado não tem reposição automática e os processos estão parados, a gente foi pautar reabertura de atividades. E para isso a gente precisa de recursos. Então, a conversa no âmbito do ministério com a ministra Nízia foi das pautas do SUS e das tabelas e do pagamento. E as pautas com a secretaria, como o hospital é uma autarquia, foram os recursos para tocar o projeto de ONC-CTI, que está aí com um investimento de 67 milhões da USP em obras dentro do hospital. O hospital, esse ano, está um verdadeiro canteiro de obras. E, além das obras, nós precisamos dos recursos humanos para trocar essas áreas depois que elas ficam prontas. Em relação ao Estado, o senhor disse que o Hospital das Clínicas perde funcionário a todos os dias. E é verdade. Isso. Como é que o senhor vai compor? Como é que o senhor imagina poder resolver esse problema de falta de funcionários e necessidade, na outra ponta, de aumentar o atendimento? Esse é um grande desafio. O que a gente está fazendo nessa linha de raciocínio? Nós estamos trabalhando com o governo estadual uma verba via FAEPA para a contratação de RH, enquanto o próprio Estado não definiu de forma global a sua política de reposição de funcionários. Ao mesmo tempo, nós estamos levando para o governo uma pauta de voltar a ter a reposição automática nos hospitais. Porque é fundamental. Esse hospital é complexo, esse hospital é dinâmico. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tem uma área de uma terapia intensiva. Você perde um profissional de uma área de apoio multidisciplinar. Naquele dia, você não tem mais? Como é que você vai fazer a questão social daquele paciente? Como é que você vai fazer a fisioterapia desse paciente? É extremamente importante, tanto para a manutenção das atividades, como para a ampliação. E nós temos espaço para ampliação. Nós não voltamos ao nosso movimento pré-pandemia. Então, nós estamos batalhando muito. E a conversa do secretário é façam primeiro, depois cobrem a fatura. O que nós estamos fazendo, Marcos? Nós estamos abrindo leitos, nós estamos abrindo frentes e vamos levar a fatura para a secretaria. A nossa responsabilidade enquanto gestor é abrir os serviços para que os pacientes possam ser atendidos e não fiquem na fila. E essa é a fala do secretário. E tanto o secretário, quanto o governador, quanto o ministério, quanto o governo federal dizem nós temos que aumentar o financiamento para a saúde. Isso é explícito, porque não há como manter o sistema sem aumento de financiamento. Professor Cavalli, eu disse aqui, repito, é uma pessoa que motiva, que entusiasma, que é pragmático, como acabou de dizer em uma conversa fora do ar. A ideia está ali, é essa que tem que ser seguida. Como é que o senhor vai trazer esses quase 6 mil funcionários que tem o Hospital das Clínicas para esse seu ideal? É o que eu estava pensando agora em te dizer. Como é que eu vou trazer? O funcionário hoje está cansado, o salário está pouco competitivo em relação ao mercado. Então nós temos discutido, nós estamos muito alertas a isso. Dois planos imediatos que nós estamos fazendo já é reativar todo o atendimento do funcionário com promoção de saúde. Então nós vamos contratar profissionais para ter promoção de saúde através do SANSP, que é o nosso serviço de atendimento ao profissional HC FAEPA dentro da instituição. Segundo, nós já estamos olhando uma outra área que a gente mapeou para ter um segundo refeitório, para ter área de descanso, para melhorar a qualidade. E isso não depende exclusivamente da superintendência, mas a superintendência vai levar ao secretário as dificuldades que nós temos tido para contratar pessoas com base em salários pouco competitivos com o mercado. E eu acho que a secretaria vai olhar com bons olhos, o próprio governador Tarcísio já sinalizou alguma coisa que vai colocar o piso da enfermagem em andamento no estado de São Paulo. Então eu acho que a saúde precisa ser valorizada enquanto profissional. Então eu digo para vocês que estão aí na ponta atuando, vamos juntos, vamos lutar. Eu estou junto com vocês, eu também sou um colaborador e eu quero que todos tenham orgulho e também além de orgulho, sejam bem remunerados para trabalhar nesse hospital. Bom, eu conversei aqui com o superintendente do Hospital das Clínicas, foram poucos minutos neste momento, porque o homem é acelerado, já está partindo para outra reunião. Ele não assumiu, mas vai assumir agora o compromisso de pelo menos uma vez por mês vir aqui e falar com o telespectador. Superintendente, obrigado por ter vindo e eu espero que o senhor possa todo mês fazer o seu ponto aqui e contar para a gente as novidades. Muito obrigado Marcos, vocês estão vendo que hoje a gente está aqui no lugar que é o estúdio e a voz da gestão vai ser comunicação. Uma dessas partes vai ser com a sociedade, para prestar contas, com o servidor e com os pacientes. Então nós vamos aparecer sim, vamos falar de saúde, vamos falar de doença, vamos falar de qualidade de vida, de gestão hospitalar. Nós temos vários temas para abordar e é um prazer vir. Vocês vão ver que logo nós vamos lançar o logo da nossa gestão, nós vamos pôr a agenda do superintendente pública para que todos saibam as reuniões e o que está sendo pautado e nós vamos cada vez mais mostrar a importância e a visibilidade desse que eu chamo de Gigante HC. Muito obrigado. Obrigado, superintendente. Este foi o primeiro programa no estúdio de TV do Hospital das Clínicas, construído, que se iniciou lá na administração do professor Maciel e concluído na administração do professor Ricardo Cavalli. É um estúdio produzido não só para entrevistas, mas também para a produção de cursos. Nós voltaremos em uma oportunidade bem breve para falar sobre o Hospital das Clínicas. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto